Senhor meu Deus, poderoso Pai, Deus querido, Deus em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai querido, na vigília, Senhor, para que nós possamos asseriar, todo mundo reunido, Pai, participar do Deus do corpo e do sangue do Senhor, para que esse ano de 2020, meu Deus, nós estivemos aqui, Senhor, fazendo a Tua obra com vontade, com vigor, meu Deus, é o que nós queremos, meu Pai, fazer, Deus, a Tua vontade, sinceramente, assim, fazer com delicadeza, Deus, dá força para que não possa mais desviar ninguém, não possa sair mais ninguém daqui, mas que possa trazer aqui fora para cá, Senhor, para que possa crescer, meu Deus, a Tua presença, para que nós possamos encher o Espírito Santo, para que nós possamos, Deus, dar glória e pulo, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, nos livrado, esse ano de 2019, as coisas não foram tão difíceis, porque às vezes nós pensamos que as coisas foram difíceis, mas não foi não, porque nós vencemos Ele, e eu creio, Pai, que em 2020, nós estamos aí, Senhor amado, pedindo, que arrasta a Sua mão, e eu creio que nós vai vencer também, meu Deus, com mais vigor, com mais sinceridade, na presença do Senhor, é o que nós te pregarecemos, em nome do Senhor Jesus, amém.